Olá, bem-vindos a TV Impacto, Oswaldo de Andrade mais uma vez aqui com você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, para levar informação. Hoje estou recebendo aqui a visita do presidente da Associação de Moradores do Bairro da Liberdade, o Fábio Maia, e está acompanhado aqui da representante do EMOPA, a Regiane Dias. Bem, vamos explicar para sermos bem precisos e rápidos no assunto. É que a Associação está fazendo parceria com a EMOPA para fazer uma campanha de coleta de sangue, né? Será agora, já no dia 1º, lá na Escola Sofim Biriba, e o Fábio explica para a gente realmente como é que será essa programação. Bom, primeiramente, quero agradecer por mais esse espaço que tem dado a Associação, sempre sob isso, quando a gente pede esse espaço, você nos disponibiliza. Então é isso, dia 1º de junho, agora, no sábado, nós vamos fazer essa ação de coleta de sangue, de parceria com a EMOPA. Quero agradecer a nossa amiga também por ter aceitado esse desafio, porque a gente sabe que é um desafio sair das instalações da EMOPA, ir para dentro do bairro, levar todos os equipamentos, as pessoas capacitadas, porque não é fácil você sair das instalações da EMOPA para levar as instalações e todos os equipamentos para uma escola, mas vai ser feito. E nós, como Associação do Bairro, estamos disponibilizando a nossa força-tarefa, que é o que? Chamar, fazer esse chamamento aos nossos moradores, os moradores do bairro vizinhos, Mapiri, Salé, Caranasal e Laguim, que podem também dispor, desse momento, quem é doador de sangue, que muitas das vezes a gente sabe que a questão do transporte inviabiliza das pessoas irem fazer a sua doação de sangue, porque não é perto. Então nós fazermos essa parceria para trazer o EMOPA para dentro do bairro é muito importante. Então eu quero convidar os moradores que tiverem essa disponibilidade de sábado, das 8 da manhã até as 17 horas, de fazer a sua doação de sangue, fazer esse ato de amor e generosidade que é a doação de sangue. Sabemos que o EMOPA sempre está precisando de bolsas ou elétricas de sangue, e então nós estamos aqui para disponibilizar esse momento. E a representante aqui do EMOPA é a Regiane Dias, é a assistente social, e é quem realmente coordena esses eventos, assim, quando o EMOPA é chamado para fazer essas parcerias, para coletar sangue, né? Então eu queria que ela aqui explicasse, como é que funciona essa logística, como é que o EMOPA faz essa interação com a sociedade. Certo, primeiramente quero agradecer ao seu Fábio, né, Maia, pela essa oportunidade, né, de estar abrindo as portas da associação para o EMOPA, a você também por esse espaço, e quero dizer como assistente social do EMOPA e responsável pelo setor de captação dos doadores de sangue da região oeste do Pará, é gratificante o EMOPA em Santarém, está descentralizando os seus serviços. Então nós temos um projeto piloto que nós iniciamos no início do ano, de levar a estrutura do EMOPA a todos os municípios, empresas que queiram ser nossos parceiros, e que tenham, né, condições de nos acolher enquanto EMOPA. Para isso nós estamos na Transamazônica, fizemos logo no início do ano, em Placas, em Rurópolis, os outros municípios do Baixo Amazonas já estavam sendo feitos, mas esse projeto piloto da descentralização dentro de Santarém, iniciamos através do shopping no Rio Tapajós, nós já tivemos a segunda ação, e nas UBSs com a participação da CENSA, né, e agora com o apoio das associações de bairro, né. Então nós estamos, primeiro, a nos acolher, a nos receber, a Associação dos Moradores da Liberdade, iniciando o mês de junho, que é um mês dedicado aos doadores de sangue, que é alusivo ao Dia Mundial dos Doadores de Sangue. Então olha só que maravilha, vamos iniciar o mês de junho vermelho na Associação do Bairro da Liberdade. Então o EMOPA estará lá das 8 até às 17 horas, com toda a sua equipe capacitada, com profissionais de excelência, e convida toda a população, como o Sr. Fábio já falou. É uma oportunidade para aquelas pessoas, né, que sentem a necessidade, a vontade de fazer a doação, mas pelo motivo do EMOPA estar num bairro mais afastado, né, do centro, das outras áreas urbanas da cidade, e dificulta um pouco, né. Até mesmo a rotina de área laboral dificulta. Mas eu quero colocar para a população que o EMOPA, ele fica situado ali na Avenida Frei Vicente, no bairro do Aeroporto Velho. Nós funcionamos de segunda a sábado, de 7 até às 13 horas da tarde. Como nesse período, amanhã é feriado, né, Corpus Cristo, e aí na sexta-feira nós estamos, neste projeto de descentralização, estaremos também em Belterra, né, fazendo a campanha. Então é EMOPA em Santarém, nesses dias, agora, é feriado, que é quinta-feira, na sexta-feira, e no sábado estaremos fechados, porque estaremos com essas campanhas. Dia 1º, no sábado, na Liberdade, e na sexta-feira, dia 31, encerrando o mês de maio, em Belterra. Mas o expediente normal do EMOPA é de segunda a sábado, das 7 às 13, e convidamos toda a população, como o seu Fábio falou, do entorno ali, da Escola Sofim Biriba, que aproveite, participe, porque doar sangue é salvar vidas. Com apenas uma doação de sangue, você salva até quatro vidas. E aí a gente nunca pensa que a gente poderá um dia realmente precisar. Infelizmente, a população só se percebe da importância dessa doação de sangue, que é uma política pública, viu, de saúde. E aqui em Santarém, nós temos também uma lei municipal que ampara, né, essa parte da doação de sangue no município, que justamente é feita no dia 14 de maio, ou 14 de junho, né, que é o dia D, né, alusivo aos doadores. É o momento que os hemocentros de todo o mundo fazem esse momento de homenagear aos doadores de sangue, aquelas pessoas que, por amor ao próximo, né, de maneira totalmente altruísta, sem pensar em receber nada em troca, faz esse salvamento. Então, nós convidamos todos a se fazerem presente sábado, dia 1º, das 8 até às 17 horas, na escola Sofim Biriba. Bem, antes de encerrar, quem é que pode doar? Quem é que pode estar, quem está apto para doar? Todos nós podemos doar, desde que tenhamos no coração, né, esse sentimento de amor ao próximo. Os adolescentes de 16 anos até os 17 anos de idade estão convidados a doar, desde que seus pais ou responsáveis legais autorizem. Então, eles vão na Mopa, lá na escola, no sábado, bastante jovens, graças a Deus, nós temos um projeto, né, que é adolescentes, né, que apoiam a doação de sangue. Então, desde que seu pai, né, ou seu guardião legal autorize, você está apto. A partir dos 18 anos, os jovens, né, a partir dos 18 anos de idade até a melhor idade, que é 69 anos, estão também convidados a fazer parte da doação. Lembrando que a pessoa idosa, se tiver feito até os 60 anos de idade alguma doação, ela pode fazer a segunda doação. Mas se quiser fazer a partir dos 62, 3, aí já não pode, né, por conta da questão biológica, que é a primeira vez. Mas o restante tem que ir. Ao contrário de qualquer exame de laboratório, onde a gente vai sempre em jejum, né, a doação de sangue, você precisa estar muito bem alimentado, estar bem de saúde, né, não a essa virose está acabando com a gente, né, então os sintomas gripais, eles no momento inaptam, né, porque a pessoa pode estar tomando um antiplamatório, um antibiótico, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Então a gente orienta que a pessoa primeiro se restabeleça, né, para fazer realmente a sua doação. Porque a gente não se preocupa só apenas com aquelas pessoas, os pacientes que necessitam da transfusão de sangue, mas também com aquele doador que vai ali. Então o hemopa, ele se preocupa tanto com o doador, quanto com o paciente, né, e tem que fazer uma boa noite de sono, não sair para a balada na sexta-feira, entornar, né, e aí dizer, vou lá no sábado dólar, infelizmente não vai poder. Porque aquela pessoa que está lá na ponta esperando o seu sangue, tem que ser um sangue realmente, né, sadio. Sadio, é. É verdadeiro. Bem, então, daí essa explicação interessante aí para você se preparar, se alimentar bem, se estiver com sintomas gripais, infelizmente se aguarda uma outra oportunidade, né, mas se você estiver firme, forte, sadio, saltável, se alimente bem e sábado vá lá, não é, Fábio? É isso aí. Eu também fico muito feliz, eu também dessa informação não sabia, que nós somos o primeiro bairro, até essa parceria com o hemopa, esse é mais um motivo, nos orgulha mais um pouco, e nos dar mais força, né, para fazer esse chamamento com nossos moradores, para a gente fazer bonito, para ser como o primeiro bairro a ter essa parceria com o hemopa. Mas quero avisar também, que além disso, para os doadores que vão lá, nós vamos fazer, em parceria com algumas empresas do bairro, um bom café da manhã, para as pessoas que fizeram a sua doação de sangue, vai ter lá um café delicioso. Então, vai se alimentar bem antes, para poder doar, e depois de doar, será realimentado. Realimentado com um café maravilhoso. Então, você tem tudo para participar, está perto do seu lar, perto do seu trabalho, convoco os estudantes e professores do hemopa, as empresas do nosso bairro, os moradores do nosso bairro e bairros adjacentes, para aproveitar esse momento único, de parceria com o hemopa, sendo o primeiro bairro, a gente prestigiar esse movimento maravilhoso, e fazer esse gesto de amor. Ok, então, começamos aqui com o Fábio Maia, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Liberdade, e com a representante do hemopa, que é a assistente social, Regiane Dias. Muito obrigado pelas informações. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Você sabe o que é um tratamento de canal? É uma alternativa simples, rápida e segura, para você manter o seu dente saudável, quando não é mais possível fazer uma restauração. O canal nada mais é do que a retirada do nervo do dente. Quando este nervo já foi atingido por uma cárie, esse procedimento é sem dor e feito sob anestesia. Após a retirada, o canal é limpo e preenchido com um material odontológico específico, o que faz com que o dente não doa mais, acabando com a infecção e devolvendo saúde. E aí, você sabia disso?